Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique. Tem um compromisso comigo, hein? Não vai mudar de canal, não. Eu e você, você e eu até às 13h juntinhos aqui no nosso Pulseira de Prata. Solta a buzina aí, Nacá! Brasil! Aô! Potência! Aô, Potência! É o nosso Pulseira que tá no ar. E, ó, você vai ficar sabendo tudo o que rola aqui no nosso Pulseira, porque tem muita informação, muita notícia, e a gente já começa trazendo os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Vamos lá, tem muita notícia policial. Ó, tá vendo esse celular aí? Policiais da Sessão de Investigações Gerais, aqui de Três Lagoas, recuperaram esse aparelho telefone celular que foi furtado. Há menos de uma semana identificaram a receptadora. Já, já você vai saber um pouquinho mais sobre isso, tá? A Polícia Rodoviária Federal já começou a realizar a Operação Semana Santa, né? E já recuperou, inclusive, um veículo. Tá aí, ó, já, já a gente vai falar sobre isso. E bandidos furtaram vários cabos elétricos de uma central telefônica. Isso no bairro Nossa Senhora Aparecida, já, já. O Alfredo Neto chega trazendo essas informações pra gente. Ei, ei! Você que tá aí acompanhando a gente, puxa a cadeira, meu querido. Chega mais, porque o Pulseira tá no ar, tá bom? Atenção, a gente começa o Pulseira de hoje trazendo essa informação. Imagina você, você que tá me acompanhando agora. Imagina essa cena. Você tá caminhando pela rua, tá de boa, caminhando, quando de repente você é atacado por um grupo de homens. Do nada! Pois é, foi isso que aconteceu ontem em Três Lagoas. E não para por aí, não. Após esse grupo de arruaceiros dominarem a vítima com uma chave de braço, eles tomaram da vítima dinheiro e o aparelho celular dela. O Alfredo Neto tem mais informações, chega trazendo pra gente todos os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Um crime de roubo foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no final da tarde de ontem. Um homem de 41 anos caminhava por uma estrada vicinal, no Cinturão Verde, em direção à residência que mora, quando foi surpreendido por três vagabundos que anunciaram o assalto. Um dos ladrões dominou a vítima com a chave de braço, enquanto os dois comparsas retiravam os pertences do bolso da vítima. Um dos bandidos pegou a carteira e o outro o celular. Após pegarem a carteira, os marginais arrancaram os R$ 150,00 que havia na carteira da vítima e jogaram o documento no chão. E fugiram. A vítima foi até a casa, aonde disse para o irmão o que teria acontecido, e ambos foram atrás dos marginais ali no bairro Vila Piloto e conseguiram localizar os três. Mas o trio conseguiu fugir, deixando uma bicicleta a área 29 para trás. De posse das características, as duas pessoas foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela segunda Delegacia de Polícia Civil. Muito obrigado, Alfredo, trazendo essas informações. É isso, né? Hoje está complicado. Você não pode sair de casa, né? Que aí esses indivíduos começam a agir. É complicada a situação. Esse caso aí, eu vou dizer para você que covardia, né? O cara, em vez de vir no mano a mano, não, vem três, quatro em cima da vítima, e aí a vítima não tem o que fazer, ela tem que entregar os pertences. A gente fala aqui no pulseiro, eu volto a dizer que a sua vida é mais importante. Então, se você foi vítima ou, né, entrega, entrega, é melhor você entregar, aparelho celular você consegue outro. Eu sei que é revoltante isso. A gente fica revoltado aqui no pulseira, porque a gente está cansado de bater na mesma tecla. A gente está cansado de falar isso. Né? A polícia trabalha, claro. Eu confio, volto a dizer, confio no trabalho da polícia. Mas até quando nós vamos continuar vendo situações como estas, que acontecem aqui em Três Lagoas? Até quando? E olha, no final da manhã de ontem, policiais civis da Sessão de Investigações Gerais recuperaram um aparelho de telefone celular furtado há menos de uma semana e identificaram a receptadora, uma mulher de 52 anos de idade. Tá aí, ó. Esse é o celular. Esse celular, ele havia sido furtado na última quinta-feira, lá na Vila Aro, de dentro de um veículo. O homem estacionou o veículo, ele foi fazer outras coisas ali e acabou deixando o seu celular sobre o banco. E aí os larapes, meu querido, passaram. Deu bobeira, é vapo. Eles levam mesmo, né? Aí o que acontece? Na manhã de ontem, a polícia conseguiu encontrar o celular que estava com a mulher, que é moradora ali do Jardim Progresso. Ela foi encaminhada, então, até a sede da SIG e aí ela alegou que havia adquirido o aparelho celular de uma amiga, pelo valor de 150 reais. Só que agora, eu chamo a atenção do senhor ou da senhora que está me acompanhando pelo rádio, do senhor ou da senhora que está me acompanhando aqui pela TVC, canal 3.1. Esse celular que foi roubado, esse que você está vendo aqui, ele vale 850 reais. Ele foi avaliado pelos policiais no valor de 850 reais. Agora, você imagina, o camarada chega para você e fala assim, ó, você quer comprar um celular? Pô, estou precisando de um celular, eu quero. Eu quero, o meu celular está, tela quebrada e tudo mais, estou precisando de um celular novo. Aí ele fala, tá bom, eu tenho um celular para vender para você. O celular vale 850 reais e eu faço para você uma barganha? Quanto você faz? 150 reais. Desconfie. Desconfie. Tá? Porque esses objetos que são ofertados em redes sociais, que são ofertados em sites de compras, com valor abaixo da média, você tem que desconfiar. Porque pode ser que você está caindo num golpe, pode ser que você está sendo um receptador. Essa mulher aí, agora ela vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque ela pode ser autuada como receptadora. A detenção para o receptador é de um mês a um ano, ou multa, né? De ambas as penas. Então, você imagina, de repente você não tem nada a ver com a paçoca, não foi você que furtou o aparelho, e aí você acaba recebendo esse aparelho, e tem esse problemaço aí, né? Porque agora ela vai ter que arcar com as consequências. De onde ela tirou isso aí? Ah, eu comprei. Ah, eu comprei. Tá, mas você comprou o celular. 850 reais. Você não sabia que o celular era furtado? Ou o preço estava muito abaixo. Você não desconfiou disso? Infelizmente, vai ter que arcar com as consequências como receptadora. Pode ser autuado como receptadora nesse caso. Então, fica ligado, gente. Fica ligado. Não vai na ânsia de querer ganhar, porque o ser humano é assim. Ah, tem um produto lá que vale 3 mil reais, eu vou comprar por mil. Cuidado. Você pode estar caindo num golpe, você pode ser enquadrado também como receptador. E aí, meu querido, vai ser grade e cana pra você também. Fica ligado, tá? Fica ligado. Ó, vamos mudar de assunto um pouquinho? Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Sobe, sobe o som aí, Naka. Sobe o som, sobe o som. Ó, ó. Hoje é quinta, hoje pode, né? Ó. É, meu querido. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a nossa programação, das emissoras aqui do Grupo RCN. Mas agora, presta atenção, presta atenção. Agora chegou a hora. Dia 6 de maio. Marque essa data aí na sua agenda. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção. Explosão de prêmios. E, ó, tem um caramba pra você, zero bala. É, o valor de aproximadamente 60 mil reais. Pra você concorrer, você vai comprar nas empresas participantes, vai preencher o cuponzinho e, ó, cruza os dedos, boa sorte pra você. Restaurante Bacana Marinha do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Soveteria Gela Boca, Dr. Hérnia, Carnário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, e o sorteio, gente, é dia 6 de maio, ao vivo, aqui pela TVCHD, tá? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. Sobe, sobe a trilha de novo. Sobe a trilha, sobe a trilha. Sobe a trilha, sobe a trilha. Vamos lá. Ó, pisadinha. Oi! Não vai perder, tá? Não vai perder. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha só, nós estamos batendo nessa tecla sobre os golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E não só em Três Lagoas, tá? Mas em toda a nossa região. Presta atenção. Um idoso acabou caindo no golpe do falso filho e perdeu mais de R$ 2.100. Gente, quem acompanha o Pulseira sabe que nós estamos dando muitas dicas para que a pessoa não seja próxima vítima. e nós já falamos, inclusive, quando eu assumi o Pulseira, nós trouxemos um golpe também que havia sido praticado. Inclusive, acho que foi, se eu não me recordo, foi lá também em Paranaíba. De outra pessoa que caiu nesse golpe. Enfim, tem que ficar ligado, gente. Tem que ficar ligado. O Jean Martins tem os detalhes sobre esse golpe que aconteceu. Infelizmente, um idoso, mais uma vez, vítima desses salafralhos aí. Vamos acompanhar. Põe na tela do Pulseira. Olá, Rodrigo. Olha, por mais que a gente tenta alertar, ainda tem pessoas que caem na lábia de golpistas, né? Um idoso de 80 anos perdeu R$ 2.145 para estelionatários na data de ontem após cair em golpe do falso filho. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à primeira delegacia por volta das 18h47 de ontem a vítima, um idoso de 80 anos, informando que recebeu mensagem via WhatsApp de um número DDD-067 alegando ser sua filha, com os seguintes eles. Bom dia, pai. Agenda meu novo número. Em seguida, a então filha, ou seja, o suposto golpista, pediu dinheiro para a vítima, solicitando alguns depósitos. Acreditando ser a sua filha, foi dois e três depósitos em duas agências diferentes do mesmo banco, sendo dois depósitos nos valores de R$ 520,00 e R$ 375,00 em uma agência de Goiânia e o terceiro no valor de R$ 1.250,00 em uma agência da cidade de Itatinga, no Ceará. Acrescenta a vítima, que só percebeu se tratar de um golpe, momento em que achou estranho sua filha pedir tanto dinheiro, visto que ela nunca pediu qualquer quantia, qualquer valor para a vítima. Sendo assim, procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Todos os dados das transações, como banco, agência, conta e nome do favorecido, já estão aí com a polícia. No total, a vítima teve um prejuízo de R$ 2.145,00. A gente sempre alerta, né, Rodrigo? Sempre desconfie e nunca vai depositando antes de falar realmente com a pessoa no número habitual, no número antigo. Mas por hoje é só. Um abraço e bom trabalho a todos. Bom feriado, boa Páscoa. Muito obrigado, Jean. Obrigado pela sua participação. E é isso que a gente fala sempre, né, alertando a população sobre os cuidados. Recebeu a ligação? Toma cuidado. Verifica se realmente é a pessoa ou se a pessoa realmente está sumindo, enfim, para você não ter transtorno, né. Aí R$ 2.100,00, numa época dessa, que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, vai complicar a situação com certeza, né. Fica ligado. E olha, as escolas estaduais de Três Lagoas vão receber a partir de agora o retorno do patrulhamento escolar realizado pela polícia militar. O objetivo é combater a criminalidade nas salas de aulas e eu vou dizer para você, polícia nas salas de aula é segurança. Não só para o estudante, mas também quanto para os professores e para os diretores. Vamos conferir a matéria agora na tela do Pulseira. 18 novos policiais que se formaram no 2º Batalhão de Polícia Militar irão reforçar o policiamento na cidade de Três Lagoas. Eles fazem parte de uma turma de 58 novos soldados que irão atuar no 2º Comando de Policiamento de Área 2, espalhados pelos 23 municípios atendidos. De acordo com o comandante da PM, Paulo Ribeiro, agora com o aumento do efetivo, novas e antigas modalidades de policiamento serão reativadas. Uma delas é o policiamento escolar que havia sido paralisado por falta de policiais. Nós estaremos ativando algumas modalidades de policiamento e reforçando algumas delas aqui. Entre elas, será primeiramente o policiamento escolar. Nós estaremos ativando, ok, na nossa cidade, porque em razão de algumas questões de falta de efetivo, nós havíamos suspendido, ok? Mas com esse reforço de policiamento, agora nós temos plenas condições de ativar o policiamento escolar que vai trazer segurança e garantir não só aos professores, mas principalmente ali aos estudantes, certo? Para que crimes e determinados aliciamentos não ocorram nas áreas em voltas ali das escolas estaduais e também das escolas municipais da nossa cidade. Segundo a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazequil, a polícia presente na escola garante segurança não só aos alunos, mas aos professores e diretores dentro do ambiente de ensino. Olha, nós já tivemos, né, há dois anos atrás, a presença dessa ronda escolar nas escolas e foi de suma importância para os nossos alunos, né, para os pais e segurança também para os nossos professores, para a direção, principalmente. Então, é de suma importância que isso aconteça. Nós não podemos deixar com que os nossos estudantes sejam assediados, né, por pessoas de má índole que ficam à frente da escola e até na porta dos ônibus das escolas rurais assediando os nossos alunos. A gente tem que proteger. Então, é muito importante. Os novos policiais já estão atuando na cidade e reforçam a base de policiamento do 2º Batalhão de Três Lagoas. Eles serão distribuídos por toda a extensão do município, garantindo assim segurança e tranquilidade à população. Além disso, também será feito um reforço no policiamento na área central, agora com um ponto fixo, proporcionando mais segurança aos comerciantes e cidadãos que frequentam o comércio de Três Lagoas, segundo o comandante. Nós também estaremos reforçando o policiamento na área central da nossa cidade, ou seja, o policiamento fixo ali na Praça Ramsteb, com a presença da Polícia Militar, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, com Policiais Militares, dando suporte e o acompanhamento a toda a área comercial da nossa cidade, trazendo então segurança a todos os clientes e cidadãos que frequentam o centro comercial do nosso município. É isso aí, parabéns à Polícia Militar, aquilo que eu falava e que eu falo sempre. Parece ser muito redundante isso que a gente fala aqui, mas é sempre bom a gente frisar, policiais equipados, preparados para garantir a segurança da população. Agora os policiais vão estar aí nas escolas fazendo esse patrulhamento, tendo esse contato direto com os alunos, como eu disse, trazendo mais segurança não só para os alunos, mas para os professores, para os diretores. Nós já vimos muitas ocorrências acontecerem dentro de colégios. E aí a polícia estando no local, estando patrulhando ali, isso inibe que outras pessoas possam vir cometer ilícito dentro do colégio, que geralmente são pessoas que vêm de fora do colégio e que praticam esses ilícitos dentro do colégio. A polícia estando ali vai trazer mais segurança principalmente para os alunos. E não só ali, essa semana também foi reativado o posto ali da rodoviária, que também era um problema danado. Os moradores reclamavam muito ali da rodoviária e também agora no centro nós teremos um posto fixo onde os policiais vão ficar ali para garantir mais segurança para quem vai, principalmente para os comerciantes e para o pessoal que vai para o comércio fazer suas compras, agora vai tranquilo, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, produção? Vamos para o intervalo, mas antes vamos ver aqui o pessoal que está participando com a gente. Pode colocar na tela aqui o pessoal que está participando com a gente. Está aí a dona Genilda do bairro Santa Luzia. Ô dona Genilda, beijo para a senhora, viu? Vamos lá, pode passar. O Lúcio Fernando da Silva do bairro Bela Vista. É o quê? Dona Genilda. A Gelinda, Gelinda, desculpa. Vamos lá. Pode passar, pode passar. Tem mais ou não? Tem mais? A Márcia? Essa é a Márcia Regina, lá da Vila Piloto, o pessoal da Vila Piloto acompanhando a gente. Um beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência do pessoal da Vila Piloto. Bora lá, tem mais? Olha que coisinha mais linda, gente. Que cu 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 cu. é o Pablo Pequenino. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí. Tem mais aí? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Ah, Rodane do Jardim Maristela. Olha a Mari, do seu jardim. Jardim Maristela, essa. Sabe quem manda lá é a Mari, né? Tem mais? Tem mais? Vamos lá, o pessoal acompanhando a gente. Ah, olha os malacabados aí, ó. Isso aí é a nossa equipe, né? Que faz tudo aqui funcionar. O Nakamura, o Matheus, o Samurai, os dois Samurai do lado direito e o Galã, o Galã, tá no meio, olha o Galã lá, com as tatuagens. Ricardinho, é, nosso Galã aqui da TVC. E aí a equipe de jornalismo, equipe de reportagem, nossa equipe na redação, ó, aquele que tá de pé ali é o Galã Master, é o Galã Master daqui. Israel Espíndola, o homem da notícia. E, ó, vai mandando a sua mensagem, manda aí a sua foto, aquela selfie bonita, pra você participar com a gente aqui, pra você também interagir aqui a nossa programação, tá bom? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já, já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, três sete 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 zero. Telefone três cinco dois um dezesseis oitenta e quatro. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Gente, eu quero agradecer mesmo, viu, o carinho de todos vocês. Pessoal que tá na live aqui no Facebook, compartilha a nossa live, vai participando, tá? E você que não mandou seu selfie ainda, você pode mandar o seu selfie, manda aí, vai lá na frente da TV. Já tira, vai. Tira que eu vou fazer a pose aqui, ó. Tira aí. Hã? Aí, garoto. Tirou, né? Agora você manda selfie pra nós, o nosso WhatsApp. Tem o número do WhatsApp aí, Matheus, pra colocar na tela, por favor? Coloca pra gente se você tiver aí já o número do WhatsApp. Ó, 992-344539. Você participa porque hoje eu vou sortear aqui, até o final do nosso programa, um kit Copenhagen. Só que você tem que mandar selfie, você vai receber um formulário, preencher o formulário, e aí você já tá concorrendo. O sorteio vai ser até o final do nosso programa. Então, corre que dá tempo ainda. Manda sua selfie pra gente aqui, ó. Pá! No pulseira, que você já tá concorrendo, tá bom? Beleza? Vamos seguindo com o nosso programa. Ó, para tudo que você tá fazendo agora. Para tudo que você tá fazendo agora. Vai, Naka. Para tudo. Ó, eu vou trazer uma notícia aqui. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Ó, é uma história um tanto quanto diferente. Eu falo aqui, produção, eu falo aqui que a gente já viu de tudo nesse programa, mas a gente não viu de tudo, não. O que eu vi não foi nada. É, presta atenção aqui. Um ex-detento, ele saiu da cadeia, tá, saiu da cadeia, paquitão, e lá dentro ele tinha um amor. Aí, o que que ele fez? Com saudades do ambiente, com saudades do amor, o que que ele fez? Ele falou, ah, eu vou fazer um assalto ali rapidinho, aí eu vou ser preso, aí eu vou voltar pra dentro da delegacia e vou encontrar o meu companheiro. É isso mesmo. Vamos pra, pra Campo Grande? Você vai saber essa história agora. Põe na tela do Pulseira pra gente. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, o ex-detento conseguiu o que queria e deve voltar a ser recolhido na penitenciária estadual de Dourados. O motivo seria para que ele ficasse junto de seu companheiro, que também está preso na penitenciária estadual. Uma audiência de custódia na tarde desta quarta-feira resultou na prisão do indivíduo que, após ato de vandalismo no centro da cidade, retornou à delegacia. O homem de 39 anos deve ser transferido para a penitenciária estadual, caso a Defensoria Pública não apresente recurso. Ele estava em liberdade condicional, mas cometeu um furto. Na delegacia, ele foi solto para responder em liberdade. Indignado pela soltura, no dia seguinte, ele destruiu vasos da Praça Antônio João e danificou uma vitrine de uma loja onde foi detido e encaminhado novamente para a delegacia. Após deixar a delegacia, ele furtou uma bicicleta na noite de segunda-feira próximo ao shopping da cidade. Ele fez questão de esperar a proprietária vê-lo para que a polícia fosse acionada. O pedido de conversão de prisão em flagrante para a preventiva foi feito para garantir a ordem pública, porque o homem tem vários antecedentes criminais. Ele deixou a penitenciária estadual após cumprir pena. Contudo, ele disse que na delegacia, o cumprimento ainda do companheiro tinha muitos anos para puxar. Isso chamou a atenção pela parceria de todos os casos, porque é o amor falando mais alto. Rodrigo. Matheus, você já tinha visto isso aí, Matheus? Essa é nova para mim. Não, não, essa é nova para mim também. Aí eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção pelo fato da amizade que ele construiu dentro do presídio. Essa amizade eu não tinha visto em lugar nenhum. É a amizade do crime. O cara já tem uma extensa ficha criminal. Aí ele sai da prisão. Aí ele vai lá e faz questão de roubar. Acho que foi bicicleta. Ele roubou. Roubou, furtou lá. A vítima viu, chamou a polícia. E ele ficou esperando. Ó, chama lá. Chama lá que eu vou esperar aqui. Não saio no arredo pé daqui enquanto eu não for preso. Hã? Eu estou falando que esse programa virou bagunça? Isso aí eu não acredito. Vocês não acreditam, né? Bom, se ele prefere estar lá dentro com a amizade, tá certo. Que a gente leve o conceito da amizade para a nossa vida. Agora, na prática, não é muito legal não, viu, ô, 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 Matheus? Não é muito bacana não. É, meu querido. É. Eu, olha. Ai, programa pulseira de prato. Vamos falar de coisa boa, gente? Eu quero falar para você que vai construir, vai reformar. Olha, panorama, materiais de construção, a opção ideal para você que vai reformar, para você que vai construir. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral. E, ó, ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama, materiais de construção, são os melhores preços, as melhores condições de pagamento. Você só encontra aqui, ó, Avenida Olinto Mancini, 3770. Marca aí, marca aí. Pega lá a caneta. Pega a caneta. Hoje não precisa de caneta, hoje é só no celular, né? Então anota aí no celular. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 35, ó, 3521-184. 3521-184, não tem como esquecer, não. Panorama, materiais de construção, um abraço especial a toda a equipe do Panorama aí que estão com certeza assistindo a gente. Passa por lá, fala que você viu no pulseira aqui, tá? Dá aquela moralzinha para o Rodrigo Lucas aí. Vem no pulseira, beleza? Tamo junto? Panorama, materiais para construção. Claro, é a sua melhor opção. Gente, negócio é o seguinte, não tenho tempo mais para nada, já estourou. Tamo junto, viu? Ó, amanhã o Israel está aqui com você no pulseira. Eu volto, eu volto na... Ah, é, ah, é. Tem um número, o nome aqui, eu tenho um nome aqui que foi sorteado. Tem aí ou não? Eu... Até as 17 horas então, nós temos um nome aqui, rapidinho, rapidinho, deixa eu achar aqui o Fernando. O Fernando me mandou aqui e o negócio é o seguinte, viu gente? Continue participando porque no programa da Tati também vai ter, tá? Isabel Pozzi Soares, Soares Brito Juremeira. Atenção, Isabel Pozzi Soares Brito Juremeira, lá do Paranapungá, ela foi a sortuda e vai levar para casa um kit Pocpeñague. Hum, vai passar a Páscoa bem, hein, Matheus? Maravilha. Beijo no seu coração. Segunda-feira eu estou de volta, amanhã Israel comandando pulseira. A gente se fala, a gente se vê. Bom fim de semana, bom feriado para todo mundo. Um abraço. Tchau, obrigado. De Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.